Amiga, vou te falar uma coisa, tá? Que me ajudou nessa vida, em muitos setores, no relacionamento, no financeiro, nas amizades e até no familiar. Presta atenção no que eu vou te dizer. Se você quer ser uma mulher, de fato, poderosa, com resultados da sua vida, aquela mulher que, de fato, consegue impactar os homens, que consegue ser respeitada no seu ambiente de trabalho, que é amada pelas suas amigas e pelos seus familiares. Então você precisa desenvolver e entender isso que eu vou te falar. E antes de eu te falar, se você ainda não me segue, começa a me seguir. E se você não está inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva. E já me dá o seu joinha, o seu like aí, pra eu não saber quantas pessoas chegaram até essa parte do vídeo. Ah, e se você não clicar agora no gostei, assim que eu falar alguma coisa que pra você é muito bom, é de fato verdadeiro, dá o like, amiga. Dá o like pra me ajudar, né? A questão é o seguinte. Muito você já ouviu falar de uma coisa chamada a onda. Com certeza já te disseram assim, amiga, segura a onda. Provavelmente você já viu uma pessoa falar pra outra, nossa, segura a onda aí, olha o que está acontecendo. Mas você nunca parou pra pensar, de fato, o que é segurar essa onda e o quanto isso pode mudar a sua vida. Segurar a onda é o mesmo que bancar o próprio emocional. E bancar o próprio emocional significa manter-se estabilizada no momento em que a onda da emoção vem. E principalmente quando essa onda não é uma onda positiva e que poderia te abalar. Às vezes é uma ondinha, às vezes é um tsunami, um super problema. Segurar a onda é quando você entra em um estado de resiliência. Ou melhor, pra gente não ficar parecendo aqui uma santa resiliente. É o mesmo que a gente passar pelo momento do suportamento. É literalmente não reagir caindo no momento em que algo acontece. Vou te dar alguns exemplos. Amiga, às vezes algumas pessoas nos chateiam por alguma bobagem, coisas do cotidiano. Quem não segura a onda verbaliza isso facilmente pra outras pessoas à sua volta. Quem sai perdendo? Você. Quantas vezes, sei lá, você ficou muito chateada porque a fulana foi em algum lugar e não te convidou. Ou então você não gostou do comentário do Beltrano. E você vai lá e reclama dessa pessoa pras outras pessoas à sua volta. Você fica chateada, faz demonstrações de sentimentalismo. Até mesmo não é compreendida pelas outras pessoas. Doze, às vezes, no outro dia, essas mesmas pessoas te veem abraçar e beijar aquela pessoa de quem você acabou de reclamar. Nossa, o céu de Las Vegas é tão lindo, né? Ai, eu adoro esse... Ai, esse céu! Em frente ao Baragarden. Ih, rapaz! Que isso, cara? Ela tá um doidão, meu irmão. Corrada vai comer lá pra frente. Corrada vai comer, vai estancar. E que visual, hein? São Paulo não tem isso. Quem perde é você. Porque as pessoas te veem como uma pessoa fraca, como uma pessoa... Olha só, você nem é uma pessoa falsa. Mas, às vezes, as pessoas não conseguem interpretar isso. Elas não conseguem entender que foi apenas um momento de chateamento seu onde você não segura a onda e você se expressa. E aí, elas acabam te rotulando. Como uma pessoa que não é verdadeira, como é falsa. Aquela pessoa que fica falando pros outros. Vou te ser bem sincero, amiga. Você não me vê no cotidiano. Você não me vê verbalizando pequenos aborrecimentos que, mentalmente, eu tenho com pessoas à minha volta. É difícil eu me chatear. Mas, obviamente, que eu me chateio. Mas, quando eu me chateio, eu fico quieta. Eu sou aquele tipo de mulher que não falo de uma amiga para outra. Eu não falo. Eu seguro a onda, eu tento resolver com a pessoa. Ou eu espero a poeira baixar. Mas, eu não verbalizo isso. E isso me ajudou muito. Ah, no fato de eu manter amizades por muito tempo. E no fato das pessoas confiarem em mim. E no fato de eu não ser vista como uma pessoa falsa. Ponto. O mesmo vale para o quê? Para familiares. Porque a questão é a seguinte. Cada vez que o familiar teu te fizer alguma coisa, Você vai contar para os outros familiares. Você vai verbalizar. Amiga do céu. Você vai virar reclaminda. Parente, o que mais faz é o quê? Chatear a gente. Porque com parente, nós temos uma longa vivência de muitos anos. Ou seja, nós temos uma tolerância menor para parentes do que para pessoas com quem acabamos de conviver ou estamos convivendo há menos tempo. E o mesmo também vale para seu relacionamento. Porque se você não segura a onda E se você está o tempo todo verbalizando Tudo que acontece no seu relacionamento Os pequenos chateamentos cotidianos Você acaba fazendo com que as pessoas muitas vezes Vejam de uma forma negativa o seu relacionamento. Justamente porque por você não segurar a onda E por você estar sempre impregnando Sempre verbalizando Sempre expressando os aborrecimentos As pessoas a volta podem interpretar como algo problemático E às vezes podem até pegar um certo ranço da pessoa com quem você está Justamente porque você ficar minando a mente das pessoas Aí amiga, deixa eu te falar Deixa eu te dar bem a real, tá? Se você não consegue lidar com o fato de que a vida não anda como a gente quer E vou dizer, a vida não anda como a gente quer Você acha que a vida é brincadeira? Você acha que a vida é brincadeira? A vida é coisa séria Porque existe uma complexidade tão grande no nosso dia a dia De tantas coisas estarem acontecendo simultaneamente E de nós nos relacionarmos com tantas pessoas Que é humanamente impossível Que a gente consiga manter o controle sobre tudo E que tudo dê certo Na medida de tudo aquilo que a gente quer Não falei que o céu é lindo? Olha essas nuvens E olha que esse vidro aqui está sem lavar já há três meses Porque desde que eu peguei esse carro aqui eu não lavei ele Eu fico bestificada Ô Áureo, onde você mora agora tem um céu assim? Não tem? Azul? Mostra aí pra nós na tela Goiânia, não é? Onde é que é que tu está morando, Áureo? Exatamente isso, vã Correspondente a Áureo Souza Diretamente de Goiânia Realmente aqui tem um dos céis Um dos céis? Um dos céus Céus? Não sei É muito lindo Realmente o céu daqui é muito, muito lindo Só tem um detalhe Agora quando eu estou fazendo esse teu vídeo aqui A gente está num período de chuva daqui Então a gente, sei lá, chove dez vezes no ano aqui em Goiânia só E a gente está realmente nesse exato período E então lá fora está mais ou menos assim Além de ser final de tarde Então se liga só Estou aqui na produtora Isso daqui é a vista que eu tenho aqui E está tudo muito nublado Agora vou colocar imagens aqui que vai facilitar bastante Então eu tenho imagens de uma fazenda aqui em Goiânia Olha só que incrível Essa é uma fazenda aqui de Goiânia Olha o céu que maravilhoso e tal Gramado lindo Mas também tem a vista lá do nosso apartamento Que é uma vista muito, muito massa Vanessa, se você não veio aí no nosso apartamento Venha nos visitar E venha visitar a Cátia, a Júlia, a Davi Estamos esperando E essa é a vista do nosso apartamento Então é isso O céu de Goiânia é um dos céus mais lindos aqui do Brasil É isso Correspondente Áureo Souza Devolvendo a palavra para Vanessa de Oliveira Diretamente de Las Vegas E tem mais, amiga O pior ainda é quando você não segura a onda Em relação a alguém que você está começando a ficar Ou que ainda você não tem um relacionamento Onde a pessoa passa a entender E até tolera o seu emocional Que nós sabemos que quando nós estamos em relacionamentos estáveis As pessoas já colocaram numa balança O quanto aquele relacionamento serve E elas já estão preparadas Para estar lidando com algumas situações suas Mas o pior é quando você é uma pessoa incrível, maravilhosa Mas o outro ainda não teve condição nenhuma de descobrir isso em você E você passa a não segurar a onda Quando o outro não envia mensagem Ou quando ele faz algo e você vai com um textão Ou quando você fica voltando dez vezes Em alguma situação que vocês dois já resolveram Ou então quando você fica massacrando mentalmente o outro Porque você não conseguiu superar Gente, eu não entendo isso Eu tenho que fazer Eu tenho que parar Gente, olha só É Las Vegas Aqui é deserto E tu não acredita que eu acabei de passar por um carro Puxando um barco? O cara vai botar o barco na piscina dele Então E o pior é quando você fica massacrando o outro Por aquilo que o outro fez Pequenas trivialidades Porque tem muita mulher que faz isso Sabe para... Ai gente, deixa eu apreciar esse azul Tô apaixonada, né? Tô apaixonada pelo céu E tem muita mulher que faz, sabe o que? Massacra emocionalmente Porque não segura a onda Com o objetivo de fazer, sabe o que? Medida socioeducativa do homem Tenta educá-lo Para que ele não faça nada que ela não goste Com medo dele ficar aturando a encheção de saco dela Porque ela não sabe segurar nenhuma ondinha Uma mulher assim perde todo o poder Todo o respeito e toda a admiração de um homem E sua linda Se você aí não quer perder o respeito, a admiração, o amor de um homem Se você quer que ele continue te vendo como uma mulher poderosa E ele te valorize Então você precisa ser uma aluna minha Do curso Mulher Magnética 30 dias para transformar a sua vida Esse curso ele é revolucionário E quando eu falo revolucionário Não é da boca pra fora Ele já tem mais de 100 mil alunas Milhares Milhares de depoimentos de mulheres que transformaram a sua vida E este curso ensina você A bancar o teu emocional A você ter tanta autoestima Tanto amor próprio Que não é assim no mais pra te abalar Amiga linda Que você aí vai saber se colocar nas melhores situações E você vai ter equilíbrio emocional Você vai ter peito de aço Blindagem mental Sim, como eu te falei Autoestima nas alturas E você também vai aprender o poder de conquista E vai aprender coisas muito quentes Para a hora da intimidade Sua linda Este curso ele é seu para sempre E você ainda pode escolher com a opção de 30 dias Para você falar diretamente comigo Basta você clicar no link que tem abaixo na descrição do vídeo Vai ali, clica na descrição Você vai ver que vai abrir Leia o que está escrito na descrição Porque em algum momento vai ter um link Você clica naquele link Você coloca os seus dados pessoais E você clica em se inscrever Automaticamente O curso será enviado para o seu e-mail E você vai poder assistir essas aulas Sua linda O maravilhoso curso Mulher Magnética 30 dias Para transformar a sua vida Ele está parcelado em 12 vezes É extremamente acessível E neste exato momento Você pode se inscrever nele E você ainda recebe Dois outros cursos Completamente de graça Clique no link Para você descobrir Quais são os bônus Que você vai receber Ao se inscrever no curso Mulher Magnética 30 dias para transformar a sua vida